Agora o nosso próximo passo vai ser preencher o rostinho, essa parte aqui, ó, da barriguinha de branco. Eu vou continuar utilizando o meu pincel aí, número 4, número 6. Se você se sente mais confortável, pode usar até o número 8, número 10 aí, pra preencher essa área grande que é o rostinho e a barriguinha. Você vem depositando a sua tinta com quantidades aí generosas, tá? Ó, dessa maneira aqui. Vem preenchendo bem. O branco e o preto geralmente eles ficam muito grossos, ficam umas tintas mais grossas que as demais. Então, vocês podem estar colocando também, se não quer tirar direto do potinho, a tinta tá grossa. Pra ficar um acabamento mais suave, vocês podem misturar com o diluente, com a aquarela silk, como vocês preferirem, ok? Então, ó, todo esse processo aqui de preencher o rostinho todo, o olhinho não passa por cima não, tá? O rostinho e a barriguinha. Preenche tudo de branco. Depois que a gente preenche tudo de branco, a gente vai começar a trabalhar com a tinta cinza e a tinta cinza chumbo. Primeiro a gente vai sombrear com o cinza e intensificar com o cinza chumbo. Vocês podem estar utilizando aí o pincel número 8 ou número 6, tá bom? Então, como que vai funcionar essa sombra? Aquele mesmo esquema, que eu sempre falo com vocês. Tinta um lado só do pincel. Esse lado que tá a tinta, você vai começar a sombrear. Vamos lá pela barriguinha, que eu acho que tá mais fácil pra vocês. Nesse ponto aqui, está a caixa, está o laço. Então, esses elementos, eles começam a dar sombra no que tá embaixo, correto? Então, aqui, ó, o lado da tinta, ó, tá vendo a tinta ali? Eu jogo, rente lá o laço, rente a caixa, ó, joguei a minha tinta cinza, correto? Eu lavo bem, enxugo o meu pincel e volto aqui fazendo a sombra, no caso, esfumando, né? Essa tinta aqui que eu joguei pra não ficar marcada. Esfumando essa tinta aqui pra não ficar marcada, ó, dessa maneira aqui. Vocês conseguem reparar como que ficou mais suave? Olha lá, eu joguei a sombra e esfumei, não ficou marcado. Um outro ponto que tem também, ó, é aqui, é a dobrinha da barriga. Eu vou pegar esse lado da tinta, vou posicionar, rente aqui a essa dobrinha, vou jogar. Aí, agora a gente faz como? Joga pra cima? Não, joga pra baixo. Então, a gente vem com essa tinta aqui, esfumando pra baixo. Ó, olha lá. E dá ali o movimento da barriguinha. Toda essa parte aqui desse laço, ó, vai levar sombra aqui em tudo, ó. Onde tiver laço, você joga o cinza, ó. Jogou cinza aqui, jogou cinza aqui e vem puxando pra baixo. Vamos passar lá pra cima a carinha do pinguim. A tinta tá aqui, um lado só do pincel. Esse lado aqui do pincel a gente vai posicionar aqui abaixo do pescoço. Pra dar a divisão da cabecinha e do pescoço. E o restinho a gente dá uma sombreada aqui na lateral, que é a caixinha que tá por cima do peitinho do pinguim. Então aqui, olha lá, a gente sombreia dessa maneira. Tudo que estiver ao redor aqui, ó, rostinho, laço, caixa. Ó, o rostinho não tá por baixo aqui? Ó, aqui tá por baixo, correto? Olha lá. Você vem esfumando isso pra dentro. Na parte do rostinho, vocês só tem que ter um pouquinho mais de cuidado, pra dar uma suavizada maior, porque senão, né, vai ficar feio. Ó lá. Não pode ficar marcado, não. Tem que dar só uma sombrinha de nada. Tá? A gente vem aqui, dá uma esfumadinha. Outros pontos interessantes de colocar a sombra também, ó, é ao redor do biquinho, ao redor, tanto desse lado quanto desse lado, ó. Aqui por trás do olhinho, é bom dar uma sombra também. Ó. Vem esfumando isso aqui. E aí. Olha lá. Tá vendo como vai ficando? Esse aqui é o processo da sombra do pinguim. Desse lado aqui vai fazer a... a mesma coisa, aqui por baixo da boquinha a mesma coisa, e depois vai vir intensificando com o cinza chumbo. Como assim intensificando? Você vai pegar menos quantidade. É uma isquinha. Ó. Isquinha de nada. Aí você vem aqui e você joga. Olha lá como já dá uma intensidade maior ao olhar as sombras aí do seu pinguim. Tá? Vocês vão fazer isso aqui na peça inteirinha. na todas essas partes brancas. Depois de tudo sombreadinho, a gente vai passar pra parte do biquinho e das patinhas, onde a gente vai preencher com a tinta amarelo ouro. Tá? Esse preenchimento, ele acontece de uma forma também bem generosa, pra vocês selarem bem toda a trama aqui do... Tudo Pano de Copa. Né? Ó. Vocês preenchem bem. Esse processo, vocês vão fazer também nas patinhas, tá? Eu vou preencher tudo aqui e vou voltar mostrando pra vocês todas as partes que eu coloquei a sombra. Pra poder fazer a sombra, vocês vão estar utilizando a tinta tijolo e a tinta telha. Tá bom? Vamos começar aqui com o tijolo. O pincelzinho aí, vocês vão diminuir, né? Pegar um número 4 ou um número 2. Tinta, um lado só do pincel, ó lá, ó. O outro lado não tem. O lado que tem, vocês vão girar aqui, ó. Encostar ali naquela linha, tá? Ó, esse lado que tá limpinho tá virado pra você. O lado que tá com a tinta tá rente ao molde. Rente ali ao risco. É assim que aos pouquinhos a gente vai tampando a marca do carbono, tá? Ó. Jogamos aqui. Descemos. Já demos uma sombrinha abaixo do biquinho do nosso pinguim. Se vocês quiserem dar uma intensidade aqui em cima também, fica legal. Joga aqui essa tinta tijolo, porque aqui nessa parte de cima vai a luz, correto? Então, a gente joga uma sombrinha ali, joga uma aqui embaixo. Aqui, depois a gente joga o branco. O telha taninha entra onde? Ele entra aí também, mas com a função só de intensidade. Então, quando a gente quer intensificar qualquer coisa na pintura, a gente não vai com muito, a gente vai com pouco. Porque o pouco é que faz toda a diferença na hora de dar a intensidade. Ó lá. Com uma esquinha de nada, vocês dão mais intensidade aí. Olha só que maravilha, que lindo que fica. A gente fez isso no piquinho, vamos fazer esse mesmo processo aqui na parte da patinha. Tá? Vamos começar aqui com o tijolo. Vamos começar com o tijolo. O lado da tinta a gente vai colocar abaixo aqui da patinha, aqui da barriguinha no caso, desculpa. Ó. Tá vendo? Uma sombra aqui por baixo porque a barriguinha tá em cima. Essa parte aqui da patinha, a gente sombreia tudo aqui, joga a tinta aqui, ó, e puxa pra fora, tá ok? Pega de novo a tinta tijolo, dá uma sombreada nessa pontinha aqui. E aqui por baixo desse tipo como se fosse o dedinho, a gente joga aqui, ó, e puxa pra cá. Tá ok? Aqui é a posição da sombra. Cuidado ali pra não manchar. Lava bem o pincel, seca. Ó. Que dá pra dar uma consertadinha. Com o tijolo, isso aqui a gente fez com o tijolo, com o telha a gente vai voltar no mesmo lugar intensificando essa sombra. Tá? Aí a gente passa pra outra patinha. A gente passa pra essa outra patinha que mais uma vez, ó, vem sombra aqui por cima do pezinho, né? Por baixo da barriguinha, ó. Jogou e desceu aqui esfumando. ó lá. Aqui, ó. Aqui joga a tinta, jogou aqui, esfumou pra cá, pra fora. Jogou aqui, esfumou pra fora. Jogou aqui também, esfumou pra fora. Tá? Essas outras partezinhas aqui, ó, aqui por trás, aqui por trás, e aqui por trás. Essa foi a parte da sombra aqui, ó. Ó, tá vendo? Do bico e das patinhas. Pra gente agora quase terminar o nosso pinguim, vai tá faltando o quê? Só fazer os olhinhos e a sobrancelha, que a gente vai fazer agora. Com um pincelzinho menorzinho, cortadinho, tá vendo? Da preferência de vocês, vocês vão pegar a tinta preta, esse olhinho, ele é bem facinho, vocês vão pegar a tinta preta, preencher toda essa parte aqui do olhinho. Ó, preencheu bem bonitinho. Preencheu um, preencheu outro. Correto? Então, o que que a gente faz? depois de tá preenchido e o pincel bem sequinho, a tinta de baixo bem sequinha, a gente vai pegar o branquinho também, ó, na pontinha do pincel e vamos fazer esse movimento aqui, uma meia luazinha, ó, olha lá, pra dar uma iluminada no olhinho. Com o próprio cabinho do pincel e o branquinho, a gente vem aqui e dá um pontinho de luz que já vamos fazer o olhinho do pinguim, tá? Vamos pegar também um pincel filete. Eu gosto muito de usar esse daqui, essa referência 411, muito bom esse pincel, a cerda bem durinha e bem precisa. A gente faz aquele processo de diluir o pretinho, né? Diluir bem ele pra que fique suave e bem fininho, tá? Aqui eu tô fazendo a sobrancelha e aqui também vocês podem vir, ah, não preenchi bem. vocês veem com o preto contornando o que por ventura não foi preenchido bem, tá? E vem aqui, ó, um, dois, dois fiapinhos, eu acho que já fica bem delicadinho o olhinho desse pinguim, tá? Aí está a nossa peça, eu creio que deu pra vocês pegarem e entenderem mais ou menos a posição da sombra, da luz, onde eu coloco, tá? Eu espero que vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar aqui embaixo e pode continuar ligadinho que na próxima aula a gente tem uma peça maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão amar. que eu tenho